Seja muito bem-vindo ao desafio motorista investidor, tá? A partir de hoje eu vou criar um desafio aqui no meu canal e eu convido você que é motorista de aplicativo ou até mesmo você que não é e queira participar desse desafio, tá? Que é o desafio do zero a mil reais, certo? Como vai funcionar esse desafio? Eu quero ajudar você a investir o seu dinheiro. Exatamente. Pra quê? Pra você ter uma aposentadoria digna. Pra você não depender de governo, não depender de INSS. Pra no futuro você estar melhor do que hoje financeiramente, certo? E a gente vai começar hoje esse desafio. Então eu convido você, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como vai funcionar. E não tem desculpa. Eu vou passar uma técnica pra vocês aqui aonde você que é motorista de aplicativo você vai conseguir investir seu dinheiro, tá? Mesmo que você não tenha esse hábito, mesmo que você nunca fez isso, você vai fazer e eu te garanto, eu te garanto, eu desafio você que o seu eu do futuro vai te agradecer ainda esse ano de 2022. Bora lá comigo? Então roda a vinheta e eu já vou explicar pra você como vai funcionar esse desafio. Bora lá! Então vamos para o desafio e como que vai funcionar esse desafio, tá? Como eu falei, ele vai se chamar do zero a mil reais, tá? Por que do zero, Marinho? Porque eu quero mostrar pra você que qualquer um é capaz. E não tem desculpa. Ah, mas não me sobra dinheiro. Vai sobrar. Eu vou passar pra vocês uma técnica aqui que vai sobrar, tá? E você vai se surpreender com o resultado desse desafio, tá? Até o final do ano nós estamos em junho de 2022 até o final do ano eu garanto que você vai ter no mínimo, no mínimo mil reais guardado pra você fazer o que você quiser no final do ano, tá? Se você quiser fazer um passeio se você quiser adiantar a parcela do carro pagar seguro fazer o que você quiser o dinheiro é seu você vai fazer o que você quiser, tá? Eu vou fazer um outro desafio a partir de janeiro, tá? Que aí vai chamar do mil aos dez mil reais que aí eu vou investir esse dinheiro, tá? Primeiro a gente vai criar uma reserva financeira que é do zero aos mil reais e a partir de janeiro eu vou criar um outro desafio com vocês que vai me acompanhar, tá? Eu sei que esse desafio é pra poucas pessoas, tá? Não é muitas pessoas que vai fazer isso porque até mesmo tem pessoas que tem uma certa crença limitante não acredita nesse tipo de coisa que eu vou falar aqui daqui a pouquinho, tá? E eu vou criar o outro desafio em janeiro que vai chamar do mil aos dez mil reais onde eu vou investir meu dinheiro na bolsa de valores, tá? Investir em ações e fundos imobiliários renda fixa e você vai poder acompanhar tá? a evolução da minha carteira o ano que vem mas como é um desafio e mexer com investimentos principalmente em renda variável tá? É um passo de cada vez então esse ano de 2022 a gente vai criar nossa reserva financeira que aí se você quiser me acompanhar o ano que vem investindo esse dinheiro bora se você não quiser você faça o que você quiser com o dinheiro beleza? Gente, antes de mais nada eu vou passar pra vocês a técnica que você que é motorista principalmente você vai usar pra fazer esse desafio junto comigo tá? Uhul! Bom, primeiramente eu vou falar como que vai funcionar esse desafio e depois eu vou abrir já o meu aplicativo aqui do banco vou mostrar pra vocês começando hoje do zero tá? Vou mostrar pra vocês como vai funcionar e depois eu vou falar o porquê você deve fazer isso no final desse vídeo e você vai se surpreender de verdade tá? Essa técnica que eu vou passar pra vocês agora pra vocês vai funcionar de uma outra forma tá? Como eu não trabalho mais com os aplicativos todo dia o que que eu vou fazer Marinho? Eu vou pegar 20 reais por dia tá? Dos meus rendimentos certo? Rendimentos não da minha receita tá? Das coisas que eu faço e vou alocar esse dinheiro na Nubank tá? Por que Nubank? Porque a Nubank é um banco digital que você não paga taxa nenhuma tá? E o seu dinheiro rende ali 100% CDI tá? Então você além de você poupar seu dinheiro certo? Você vai estar guardando dinheiro poupando dinheiro e ainda ele tá ali rendendo pra você mais do que a poupança muito mais do que a poupança não sei se você sabe disso tá? Ah Marinho mas eu já tenho conta na Nubank então usa outra conta não misture esse desafio você não pode misturar o dinheiro desse desafio com o seu dinheiro de conta pessoal não pode fazer isso tá? Hipótese alguma e esse desafio só vale pra pra quem vai criar conta no banco mesmo ou já tem e faça no banco não adianta você ah eu vou pegar o dinheiro e vou guardar na gaveta não vai funcionar tá? Não vai funcionar já vou te adiantar agora não vai funcionar tá? então eu vou fazer 20 reais por dia como que vai ser você que é motorista de aplicativo calma você não vai precisar fazer é guardar 20 reais por dia certo? Ah Marinho mas eu não consigo guardar você vai guardar eu duvido que com essa técnica que eu vou passar pra vocês você não vai conseguir fazer esse desafio e no final do ano você vai se surpreender com o resultado beleza? você que é motorista você vai fazer o seguinte tá? sabe aquele momento que você vai parar de trabalhar que você fala assim ah pra mim cansei ah já fiz minha meta não quero mais é nesse momento que vai entrar o desafio pra você você vai fazer uma corrida a última corrida do seu dia de trabalho vai ser pra você fazer esse desafio então você vai pegar o dinheiro da última corrida e vai alocar na Nubank ou no seu banco digital que você for criar a conta tá? todos os dias que você trabalhar presta atenção quando você trabalhar o dia que você folgar e não trabalhar você não faz esse desafio tá? então tá lá vai trabalhar trabalhou fez sua meta não vai pra casa agora eu vou fazer a última corrida pro desafio sacou? não tem desculpa meu irmão não tem desculpa por que que eu tô falando essa técnica pra vocês? tá? eu usei isso no passado e deu certo lá no começo quando eu queria juntar dinheiro eu fiz isso porque se eu falar pra você assim tudo começa na nossa mente se eu falar pra vocês cara pega 20 reais por dia do seu faturamento e separa pra você juntar dinheiro você não vai conseguir você vai falar assim pra mim eu já te adianto você vai falar assim pra mim ah maninho eu não consigo porque vai me fazer falta não vai fazer falta a sua mente acha que vai fazer falta tá? porque você não educou o seu cérebro ainda pra guardar dinheiro então como que funciona isso gente? se você não tem o hábito e nunca fez isso você nunca vai conseguir guardar dinheiro tá? e assim esse negócio começa na nossa mente tá? muitas pessoas hoje é porque por que que isso não funciona pra maioria das pessoas não consegue fazer porque isso já é ensinado desde a escola tudo errado a escola não ensina educação financeira não ensina nada então a pessoa sai da escola assim aí eu vou trabalhar eu vou ganhar meu salário vou pagar minhas contas e vou viver com o que sobra não você não vai fazer isso a partir de hoje a partir de hoje você vai se pagar tá? o que é se pagar? é o poder do dízimo pessoal se você nunca ouviu falar isso pesquisa isso no youtube no google você vai se surpreender com o resultado do dízimo pessoal o que é dízimo pessoal? você vai trabalhar e vai se pagar primeiro o que é se pagar? você vai separar uma quantia do seu faturamento diário que vai ser dado pra você e esse dinheiro você não vai pagar a conta você não vai fazer nada é um dinheiro que você tá separando pra você usar futuramente do jeito que você quiser tá? então é por isso que que eu criei esse desafio e eu tô falando diariamente porque é mais fácil tá? tem gente que tenta guardar dinheiro no final do mês o cara trabalha ou recebe o salário aí ele vai tirar 300 reais de uma vez e ele não vai conseguir não vai conseguir você entendeu? então você fazendo diariamente você não vai nem sentir que esse dinheiro tá sendo tirado de você e lá na frente você vai ter um resultado extraordinário tá? que você vai se surpreender com isso certo? e por que que eu tô falando pra vocês a última corrida? pra não afetar o seu ganho tá? pra você não ter que tirar dinheiro da sua meta então a última corrida do seu dia você vai tirar se for uma corrida de 5 reais corrida mínima você vai guardar 5 reais e vai transferir no final do dia no mesmo dia não tem essa ah eu vou deixar acumular depois que a plataforma me pagar aí eu ponho não é no mesmo dia tá? você tem seu banco de conta pessoal lógico que tem todo mundo tem um banco cara você trabalhou o dinheiro tá na Uber tá na 99 você não recebeu ainda não importa você vai pegar dinheiro do seu banco vai olhar a última corrida no fim do seu dia ah a corrida deu 7,50 você vai pegar 7,50 da sua conta pessoal e vai pôr nesse desafio lá no na Nubank ou no seu banco de sua preferência tá? e depois você vai repor quando as plataformas pagarem você vai repor então tem que ser diariamente senão não vai funcionar tá? esse é o desafio do motorista investidor do zero ao mil reais certo? e não tem desculpa não tem desculpa tá? e eu vou falar pra vocês porque que vocês devem fazer isso tá? e antes de mais nada se você aceita esse desafio comigo a partir de hoje você vai escrever nos comentários abaixo desse vídeo você vai escrever assim Marinho, tô dentro bora vamos junto tô dentro tá? e que que eu vou fazer? eu vou todo sábado todo sábado esse horário aqui mais ou menos 11 horas entre 11 horas e meio dia eu vou tá postando o resultado desse desafio do meu resultado tá? eu vou tá abrindo o meu banco mostrando tá? mostrando quanto que tá rendendo tudo certinho todo sábado até o final do ano certo? ou até atingir uns mil reais que é do zero ao mil reais eu garanto pra você em menos de seis meses você vai ter no mínimo mil reais até dezembro e aí você vai fazer o que você quiser com esse dinheiro certo? se você quiser embarcar num próximo desafio junto comigo vamos juntos se você não quiser não tem problema você faz o que você quiser com o dinheiro beleza? bom, antes de mais nada já deixa eu mostrar aqui tá? eu fazendo o meu primeiro dia aqui tá? tô aqui abrindo o meu banco Nubank é onde eu vou fazer esse desafio essa reserva financeira como vocês podem ver aqui minha conta tá zerada eu tirei o dinheiro que eu tinha aqui e vou separar essa conta só pra esse desafio então tá aqui zero não tem nada tá? agora eu vou abrir o meu banco pessoal que é o Bradesco e já vou aqui transferir os primeiros 20 reais então vamos lá acessar a conta beleza? aqui é o meu banco vou fazer o Pix os primeiros 20 reais tá? minha chave Pix bora lá deixa eu pôr aqui vamos lá valor 20 reais vou pôr aqui desafio do zero ao mil reais lembrando que você vai fazer com o valor da última corrida beleza? vamos lá hoje tá aqui Nubank 20 reais desafio desafio do zero ao mil reais confirmar e tá feito ó já caiu aqui recebemos sua transferência de 20 reais agora deixa eu mostrar aqui atualiza 20 reais tá aqui tá 20 reais seco não rendeu nada porque os primeiros 20 reais vai começar a render diariamente tá? então bora terminar o vídeo aqui finalizar o vídeo vamos lá então eu vou falar aqui pra vocês agora por que que vocês devem fazer isso tá? você já ouviu aquele ditado que dinheiro atrai dinheiro certo? ah quem é rico faz dinheiro certo? então você vai começar a partir de hoje a começar a guardar dinheiro e você vai ver que as coisas vão começar a mudar financeiramente na sua vida tá? eu garanto pra você que depois que você fazer esse desafio bater os mil reais daí pra diante nunca mais vai te faltar dinheiro pra nada aí você vai falar assim pra mim ah Marinho duvido eu sou um cara cheio de dívida você é cheio de dívida por causa da sua crença limitante tá? primeira coisa nós vamos desbloquear isso aí e você vai ver como que é essa parada de dinheiro tá? você vai ver que as coisas vão começar a mudar ah Marinho mas como? não tem cabimento isso qual que é a justificativa que isso vai acontecer? cara não me pergunta por que não me pergunta como eu sei que vai acontecer aconteceu comigo e vai acontecer com você certo? dinheiro atrai dinheiro a partir do momento que você começa a ter dinheiro guardado tá? você tá enviando uma ordem pra sua mente pro teu cérebro que você quer dinheiro que você sempre tem dinheiro guardado e nunca vai lhe faltar dinheiro cara e existe uma coisa chamada lei da atração que eu vou te falar uma coisa acredite você ou não meu irmão essa porra funciona viado tô te falando cara nunca mais vai te faltar dinheiro a partir do momento que você tiver dinheiro sobrando na sua vida na sei lá onde você vai colocar o dinheiro faça o que eu tô falando tá? é uma dica se você quiser fazer guardar debaixo do colchão essas coisas faça mas eu já falo que não vai funcionar tá? você tem que pôr um dinheiro num lugar que você não tem acesso que você não vê e faça isso gente depois que eu comecei a fazer esse tipo de coisas que eu tô falando aqui pra vocês e tô abrindo isso pra vocês aqui no canal tá? minha vida mudou e eu tenho certeza que a sua vai mudar certo? esse é o poder da lei da atração pode parecer loucura não sei o que você tá pensando se você acha que eu tô falando besteira nesse vídeo você vai escrever aqui Marinho você é louco pode escrever eu não vou apagar escreve nos comentários Marinho você só tá falando merda não tem problema eu não ligo e se ninguém fazer esse desafio junto comigo eu vou fazer sozinho eu vou fazer sozinho tá? sozinho e vou postar aqui todo sábado o resultado semanal dos rendimentos e de como tá acumulando essa reserva financeira tá? agora se você se você se identificou com esse assunto se você é uma pessoa que nunca investiu seu dinheiro tá? e quer entrar um pouco nesse nesse meio de finanças pessoais de investimento tá aqui o primeiro passo te convido a você a começar esse desafio comigo tá? e se você for você vai escrever nos comentários Marinho tô dentro deixa um like escreve Marinho tamo junto nessa parada eu quero ver mesmo se esse negócio funciona e se você começar a fazer isso que eu tô falando e você não ver resultado você pode parar você não vai perder nada você não vai perder nada porque o dinheiro é seu tá lá guardado você não vai perder certo? agora se você fazer lá na frente você vai ver coisas como que eu posso falar pra vocês é um negócio sobrenatural pronto achei a palavra é um negócio sobrenatural que não tem explicação é só quem faz que vai saber o que eu tô falando e lá na frente a gente vai conversar beleza? já falei demais tá? não vou estender muito o vídeo apesar que eu já estendi então se você ficou comigo até o final desse vídeo dê seu comentário se você tá dentro ou se você tá fora tá? curta o vídeo se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não é inscrito do meu canal quer fazer esse desafio junto comigo bora lá você não precisa ser necessariamente motorista de aplicativo pra fazer esse vídeo eu tô falando exclusivamente para os motoristas porque aqui a maioria das pessoas que são inscritas no meu canal que acompanham o meu conteúdo é motorista de aplicativo mas se você não é e quer fazer esse desafio junto comigo bora lá também tá? é... faça diariamente não faça mensal porque senão você não vai conseguir certo? então já sabe a última corrida você vai separar pra esse desafio e vai tá postando esse vídeo esse... esse vídeo não esse dinheiro todo dia à noite ou na Nubank ou num banco seu de preferência esquece larga esse dinheiro lá e você vai ver que a sua vida vai começar a mudar financeiramente só faz e depois você fala comigo beleza? então tamo junto bora pro desafio do zero ao mil reais que depois vem um próximo desafio aí que aí o barato vai ficar louco beleza? tamo junto um forte abraço que Deus abençoe sua vida poderosamente e... qualquer coisa tamo aí tamo aí beleza? vamos que vamos galera tamo junto nesse desafio bora lá ooo 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 ooo